Dentro do meu coração, faça uma renovação, dentro do meu coração. Se não vou, pra te adorar, pra que nasci, eu quero ser verdadeiro ao meu coração. Amém. 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 Aleluia. 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 Aleluia Deus. Amém. 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 Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.